Salve, salve, rapaziada do canal, mano, eu sou o DL, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E o bagulho hoje é o seguinte, mano, tamo levando o goletinha pra quê, pra quê, pra quê, pra quê? Pra colocar as luzes de LED, mano, é, moleque, o goleta vai ficar top, mano O objetivo do goleta, dando andamento nele aí, a gente hoje vai lá colocar as luzes de LED, né Pra melhorar a aparência e até mesmo pra mim, que graças a ele vlogs à noite, né, uns carros vlog à noite Pra ter uma iluminação melhor aqui, pra gente poder gravar, né, mano Até porque, é, à noite a luz aqui do teto, galera, ela é aquela luz amarela e ela fica meio zoadinha, tá ligado? Pra poder gravar a noite pra vocês, eu percebi isso no vídeo, tá ligado? Então, eu vou colocar as luzes de LED no goleta, né, as famosas luzes super branca, né, que fala Não é xenon, é, eu acredito que o xenon, galera, ele vai, ele vai prejudicar aqui Porque em São Paulo as polícias são muito embaçadas, tá ligado? As polícias são zoadas pra caramba, eu não quero isso, tá ligado? Não quero alguma problema, então é melhor colocar mesmo as luzes de LED, as luzes super brancas Que vai ficar bem mais da hora no goleta, né, já vai chamar atenção, já vai dar um visual mais bacana pro gol Fora também que vai me ajudar pra caramba aí Porra, irmão, não me fode! Tá carente, porra? Compre um Hammert A ti, mano, porra, velho, o maluco tá moscando, velho, que isso, papai? Olha, se eu não sou piloto aqui, mano, eu tinha dado no meio dele, mano, no meio, mano, que isso, cara? Não é possível, mano, porra, tem cada bração aqui em São Paulo, mano, que eu vou te contar Nem eu, galera, nem eu, que praticamente nunca tinha dirigido aqui em São Paulo É a primeira vez que eu tô dirigindo Tem lugares aqui que é até a primeira vez que eu tô passando, tá ligado? Que eu tô andando Nunca, nunca fui bração desse jeito, mano, tá ligado? Nunca, nunca fui tentar bater no carro, tipo, caso não é problema, tá ligado, mano? Porra, sacanagem, viu, velho? Cada uma que eu vejo aqui em São Paulo, mano, esses dias pra trás eu tava andando, galera Em São Paulo, na avenida, eu fui buscar um lanche, no drive-thru E eu quase vi uma batida, assim, ó, na minha frente, por conta de segundos, tá ligado? Num cruzamento, pá, o cara passou voado, mano E o outro tava vindo retão, igual, tipo, agora, que aconteceu pra vocês Eu filmei em primeira mão, mano, o barco quase batiu o goleta, mano Pronto, aí já era, estraga o projeto Graças a Deus não aconteceu nada, né, mano? O goleta tem buzina, pelo menos, deu uma buzinada na areia do cara Mas, enfim, são coisas que acontecem e a gente tem que tá atento, né, mano? Mesmo eu gravando aqui, mesmo eu com a câmera na mão Eu tô atento, tô focado no trânsito, tá ligado? Então, eu sei o que eu tô fazendo, eu sei onde eu tô entrando O que que eu, né, a hora de passar, o momento de ultrapassar O momento de não ultrapassar Então, eu tô sempre atento no trânsito aqui Agora, parece que esse rapaz aí tava meio que moscando, sei lá, mano Cara de mongo, o cara de, quem acabou de acordar, tá ligado? Ai, meu Deus, eu não falo nada, viu, rapaziada Ave Maria Só uma hora, mano, agora que eu quero colocar as luzes de LED em golete Pra ver como ele vai ficar, moleque Vai ficar top, só uma hora, partiu Bom, galera, mano, vocês viram aí, certo? Eu não filmei pra vocês o cara trocando, por quê, mano? Primeiro motivo, ele tava cheio de serviço lá E ele tinha que terminar os primeiros serviços que eles estavam fazendo lá Pra depois mexer no gol, certo? Então, por esse motivo, eu não filmei Eu acabei não filmando O local e eles mexendo Lá no goleta, certo? Tá pego, ó a polícia, mano Tá, poxa, já abordou, filho Já era Ele ali tá pego Negócio é o seguinte, mano Ele tá cheio de serviço lá Então eu não teve como eu filmar pra vocês Então eu deixei o carro lá E fui lá pra casa do Rogério Fiquei lá, tarde toda E só fui buscar o carro agora no final da tarde Você achando lá, eu gravei o take pra vocês aí De como o boleta ficou Por fora, luz de ré, luz de placa A luz da frente, né? Os faróis, faróis alto E, mano, ficou muito top Gostei demais, certo? Agora a gente vai ver se a gente consegue colocar o farol de milha No goleta, né, mano? Vamos ver aí certinho qual vai ser Eu não sei se eu vou trocar o para-choque do gol Se eu vou deixar esse para-choque mesmo Só colocar o farol nesse para-choque Porque tem um para-choque, mano Que é do gol rali, certo? Inclusive, comenta aqui embaixo Se você acha da hora colocar o para-choque do gol rali No goleta Porque eu acho que o para-choque do gol rali Vai ficar muito mais top, mano Tá? Quem não conhece Pesquisa aí pra vocês conhecerem Para-choque do gol rali frontal Para-choque da frente E aí vocês pesquisam e olham E aí vocês comentam aí Vê se vai ficar legal no boleto, mano Deixa a opinião de vocês, beleza? É importante demais a opinião de vocês Então, eu tô olhando todos os comentários Fechou? Colocamos a luz de LED aqui dentro também Agora a gravação vai ficar bem Buscar o vlog vai ficar mais, tipo, top, tá ligado? Por conta da gravação aqui dentro Vai ficar mais legal agora Por conta da luz de LED, mano Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Pega a visão, mano Agora dá pra clarear bastante Clareia bastante aqui dentro do carro Ficou um bagulho top Outra coisa que a gente não colocou, mano Foi a luz do painel, galera Não colocamos luz no painel do goleta, beleza? Vamos colocar assim que a gente for mexer no farol de milha Né? Nos goleta farol de milha A gente colocando o farol de milha Eu já vou pedir pra colocar também a luz de LED no painel Muita gente reclama Pede pra ver informações no painel e tal Então, eu vou colocar, tá ligado? A gente vai pôr Só que quando for mexer no goleta Nos farol de milha Aí já aproveita e já faz um serviço só Beleza? Outra coisa que chegou também pra gente trocar do gol É a placa nova do goleta Chegou A placa marcou sul Né? A famosa plaquinha azul lá e tal O Brasil Tá aqui, ó Plaquinha do goleta, mulher Chegou também pra gente colocar Eu vou trocar Só que isso vai ficar pra amanhã, mano Porque já tá de noite Tá frio pra caramba E eu não vou trocar agora Deixa pra trocar somente amanhã Amanhã a gente já mete a mão na massa E aí eu vou filmar pra vocês também Trocando a placa do goleta Colocar na plaquinha azul Que vai ficar muito top Agora vai ficar da hora Eu tô ansioso pra ver o goleta pronto Projeto pronto Com somzinho Suspensão Vai ficar top, moleque Tô voltando embora lá pra GH E é isso Vamos que vamos Galera, não deu tempo de eu trocar a placa do gol Pra vocês lá na capital Já se passaram alguns dias Então eu vou fazer a troca da placa do gol Agora, hoje, certo? Então eu vou lá Trocar a placa do golzeira Já tirei o meu carro pra fora Que é o Astra, né? Que eu já falei pra vocês Já comuniquei vocês Não sei se vocês já viram ele Mas eu vou mostrar pra vocês também Pega a visão aqui, rapaziada Esse daqui É o carro que eu utilizo Aqui no interior Geralmente É um A 1.8 Ano 2000 Completasso Direção Rar Muito top Gosto bastante dele E aqui tá a nossa boleta, né, mano? Então o negócio é o seguinte Galera, deixa eu pegar a placa dele Porque Fiquei de trocar essa placa Faz tempo já Desde quando eu tava lá na capital E eu acabei não trocando a placa A placa tá aqui Já vou mostrar pra vocês Só deixa eu tirar o documento daqui Porque o documento novo do gol Também tá aqui junto com a placa E eu não vou mostrar pra vocês Porque tem informações privadas, certo? Então eu vou trocar a placa E vocês vão acompanhar aí É só pra finalizar esse vídeo mesmo Vocês viram aí que top Que ficou o golzeira de LED, né, mano? Ficou muito bom E agora eu vou colocar aqui pra vocês A placa do golzeira A placa Mercosul, mano Muito topzeiro Então vamos lá, mano Deixa eu colocar essa placa lá, então Partiu Chave já tá aqui Só vamos trocar a placa agora A placa velha aqui, galera Placa tirada, rapaziada, mano A plaquinha dele tá toda amassada Toda amassada O parafuso então, mano Nem se fala Tá formando até o plástico aqui do para-choque Mas enfim Conseguimos tirar O sufoco, mas consegui tirar Agora eu vou colocar a plaquinha nova A plaquinha Mercosul, né Nessa plaquinha muito bonita aqui, ó Só bora Daí, galera, mano Placa trocada, certo? Ficou firminha, tá de boa O bom dessa placa que não tem aquele lacre, né Pra poder trocar Não precisa colocar Você mesmo pode pôr na sua casa Quando chegar Então, coloquei a da frente Agora falta colocar lá atrás E comigo vamos pôr o carro agora de lado Na garagem pra poder trocar a placa de trás Partiu Aí, galera Agora vamos trocar a placa de trás Botar a plaquinha nova Partiu Vamos lá Inclusive vai ficar top, rapaz Só com chave de Phillips, né Fazer uma força pra quebrar Consegui Agora é só colocar a plaquinha agora Na Mercosul aqui atrás também Estrear o boleto Com a plaquinha nova E LED, né Aí, rapaziada Plaquinha trocada Bonitinho Legalzinho Agora a plaquinha Mercosul Aqui atrás Tá aqui, ó O lacre dele, ó O lacre da plata A placa também tá aqui Trocamos aqui atrás E trocamos lá na frente também Vou mostrar pra vocês aqui na frente E a gente também fez a manutenção De trocar aqui na frente, ó Pega a visão Goleta ficou Filezinho, certo? É mais pra encerrar o vídeo mesmo Peço desculpas não ter feito isso lá na capital pra vocês Infelizmente não deu tempo de eu fazer isso lá Beleza? Mas o Gol tá com LED em tudo agora Faróis da frente Luz de ré Luz de placa E também aqui dentro Que eu vou mostrar pra vocês, ó Pega a visão Luz de LED aqui dentro também Certo? Pra deixar o golzinho Filezinho pros daily vlog À noite, né Os carro vlogs à noite O único lugar que a gente não colocou LED, galera Foi no painel, tá? Foi aqui, ó A gente não colocou a luz de LED lá Mas a gente vai colocar Beleza, mano? Vou mandar colocar a luz de LED lá dentro também No painel Porque o pessoal gosta de ver as informações Quando eu tô dirigindo e tal Então eu vou colocar a luz de LED lá Pra iluminar melhor Beleza? Bom, o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se você curtiu, deixa o seu joinha Não se esquece de deixar aqui nos comentários O que você achou do Gol desse jeito aqui Beleza? E se você quiser o rolezinho De Astra 1.8 Ano 2000 Completinho Área condicionada Direção hidráulica O carro é brabo demais Faz muito tempo que eu não ando nele, rapaziada Muito tempo mesmo, mano Eu andei nele A última vez que eu andei nele Foi, acho que Antes de eu ir pra capital Ainda bem antes, né, mano Ele tava com a bomba d'água quebrada Consertou esses dias Eu só tirei ele da garagem Coloquei ele ali onde vocês estão vendo Certo? Então, vamos colocar ele de volta aqui Vou arrumar o goleta também O lugar certo Quero que vocês deixem aqui nos comentários O que vocês achou Fechou? Tamo junto, rapaziada Até o próximo vídeo É nóis, valeu